O que está? Está aí? Tomas! Vamos lá! Aí! O que está pronto, Tomas? Vamos, Toro! Está ali, está ali, está ali! Cento e meio, aperta cento e meio. Paulo! Cedo! Tem que ceder! Aos dois estão... Tá bom, tá bom, ok! Dale, Toro! Vamos, Toro! Toro! Abre! O que está? Ok! Vai! Vai, Toro! Vamos, Toro! Vamos, Toro! V zombies! Vamos, Toro! V cima! Vamos, Toro, Toro! Javi, vamos, Toro! Vamos, Toro Carajo! 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 IZ! Sistocion. Eso se arrancó de arriba! Abre aaríaように work! Ahí están los pelotas! Un この出發 men. Obrigado.